Pensando em trocais de pneu, eu tenho uma super dica pra dar pra você. A Fácil Eco Pneus está com uma super promoção. São pneus a partir de R$290,00 e pra sua caminhonete a partir de R$370,00. Tudo isso em até 12 vezes. Ficamos localizados no Recife e na grande região metropolitana. Então, pensou em pneu, Fácil Eco Pneus. Fácil Eco Pneus. R$4.000,00. R$4.000,00. Asalzinho aí. Uma Fê mil máximo. É bom aí. Opa! Aí ia me pegar, só do nosso. E aí. A bezerra ia partir pra me pegar. Essa bezerra aqui, ó. É, vai, me pega, vim. Essa bezerra, negócio aqui, ó. E tal os boibus? R$4.000,00. R$4.000,00 aqui, ó. É um azar, ó. Azar do boibu foi aí, vim. Se você estiver interessado, não pára-se na feira de um afrigo, vim. Deixa eu sair aí, pessoal. Mostra aqui pra vocês aí, ó. Continuar precisa de prefeitos, hein. Só mostrar pra vocês aqui. Hoje já foi uma frita bem movimentada. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Mostra aí o gado. Deixa eu dar pra vocês aqui, ó. O gado. O gado, patrão. Esse boi é seu? É. Tá precisando de outro boi. R$5.000,00. R$5.000,00, né? R$5.000,00 e tem o preço. Tem um choguinho ainda, né? Tem um choguinho. Tem um choguinho. R$5.000,00, mas tem um choguinho de vendido. Vamos aí. Olha aí. Deixa eu ensafumar aí pra mostrar pra vocês aqui. Peguei um e ele fez dois. R$1.000,00 aí, ó. Deixa eu deixar um boi. Depois eu quero falar com você. Tá certo. Eu volto aí. Vamos aqui. Eu vou aqui. Eu não vi você. A semana passada eu te vi, não. Deixa eu fazer a pesquisa aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O preço do gado e o jão-afredo. Bom dia. Se tiver cuidado aí, pessoal. Na feira de gado, tem uns animais meio valentes, sabe? É... Vou mostrar pra vocês aí o preço do gado aí. Deixa eu dar uma entradinha aqui, ó. O gado aí do... Fazer a pesquisa aí pra vocês aí, ó. Tá a partir de... Olha aí, meu patrão, o gado hoje. Aqui tem todo o preço. Dois quinhentos de dois. Mil e oitocentos. Mil e seiscentos pra cima, pessoal. Mil e seiscentos pra cima. Eu sei... Ih, a gado. Veja aí. Ele tá dando uma mexida aí, ó. Então, o preço que você comprar a bexiga aí. Veja aí. Os bezerros aí, bom de você botar na recria. E esses maiores aí? Você tá pedindo como esses maiores? Esses maiores é três, três quinhentos. Três, três quinhentos. Esses maiores, né? Anuvia, né? É uma anuvia boa aí, ó. Uma anuvia, uma bezerrada boa pra você botar na recria aí, ó. Que vocês podem ver aí, ó. Deixa eu continuar aqui. Mostrando pra vocês aqui o movimento aí. Na feira de João Alfredo. Feira de gado. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Três trezentos aí, ó. Três trezentos pra ganhar. Veja aí, ó. Três mil e trezentos aí, juntinho, ó. Os dois, pessoal. Os dois aí, ó. Três mil e trezentos. Só você... Ampaga isso aqui na feira. Se quiser rimbo, eu sei botar na recria aí. Vai criar. Três mil e trezentos. Deixa eu mostrar pra vocês aí, continuando em frente. A feira hoje tá bem movimentada, pessoal. Bem movimentada aqui, ó. Olha. Não sei se pode ver o movimento aqui, ó. Bastante movimental da feira aqui. Deixa eu... Seguindo aí. Bastante gado hoje aqui na feira. É. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Tá pedindo... Onde vai ir pra ele? Vem que ele vai regir os dentes lá. Três duzentos aí. Vem que ele vai regir os dentes lá. Vem que ele vai regir os dentes lá. Vem que ele vai dar rim. 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 Aí você vai ver que ele dá rim. É rim pra você... Três duzentos. Tem uns bichos bons hoje aí, vão aí. Na feira aqui. Garrote bom de você criar. Viste... Olha a idade. Veja aí. Tá pedindo... Ou tá juntinha? Quatro sete. Quatro sete. Você tá juntinha aqui, pessoal. Veja aí. Quatro mil e sete cento. Vai pedir... Não precisa vender. Deixa eu... Amostrar de gado pra vocês os dois. Veja aí. Diz animal bom aí pra vocês... Que tá na recuilha. Deixa eu seguir frente aqui. Amostrar pra vocês aqui os gado que tem aí. Ia ter mais bicho bom aqui. Qualidade. Veja aí. Deixa eu seguir frente aqui. Esse gado, é seu? É seu, senhor? O gado? Eu sei. Tá pedindo uma e vocês deu aí. Vai. Tá pedindo uma e os dois. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos, né? E os dois. E precisar juntinha. Seis e quinhentos é juntinha. Mas é bom. Bom tudo. Dizem uma e dada a todos os dois. Todos os bichos bons e retados. Obrigado. Seguir frente aí. Mostrar pra vocês aqui o amigo aí. O gado aqui. Bom dia, vatrão. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Esse boi é seu, hein? É nosso, amigo. Onde é esse boi? Boi é assim. Um mil e novecentos. Um mil e novecentos, né? Um mil e novecentos. Um mil e novecentos. E ele tá na faixa de quantas arroba? Trezentos quilos. Trezentos quilos, né? Como tá o preço da arroba assim de boi? É. É vinte reais. É o preço. Três e o arroba. Arroba é trezentos, né? Trezentos reais o preço da arrobação, né? Olha aí, pessoal. Que bichão bonito aí, gordo aí. É pra você abater. Aí é pra abater, viu? Bicho gordo. Bom. Vamos dar esses bezerros aí, meu patrão. Aí é dois cem. Dois cem, né? É. Dois cem. Ih, pessoal. Dois cem. Ali também. É meu também ali. Esse daí é seu também? É meu também. Dois cem também? Dois cem também? É meu também aí, pessoal. Veja aí. Dezerradinha pra você que tá na regra aí. Dois mil e cem. Como é seu nome? Major. Major? Major do Agobó. Major do Agobó. É deixar seu contato? Deixo. Nove sete. Nove sete. Zero treito. Dez nove sete. Nove sete. Zero treito. Nove setenta. Sessenta. Sessenta. Sessenta é o final. Pronto. Tá aí. Dezerra pra ser o major, pessoal. Uma pra gada. E aí, gordo? Pode ligar. Pode ligar, vunho. Tem o jeito que quiser. Tem o jeito que quiser. E arruma pra vocês aí, ó. Todo preço, né, seu major? Obrigado, vunho. Valeu, amigo. Valeu, obrigado. Deixa eu seguir aqui em frente. Deixa eu seguir em frente pra não estar o preço do eu. O da minha índice. Esse índice vai formar em praça. Gente, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um bicho bom aqui, ó. Quando ia, ô patrão? Tá a partir de quantos peixes aí hoje? Aí é de três e quinhentos. Três e quinhentos pra cima, né? É. Esse boi roxo aí? Esse boi roxo é três e quatrocentos. Três e quatrocentos, né? Esse boi roxo. Muito jeito do boi roxo, mano. Três e quinhentos. Três e quinhentos. Três e quinhentos aí, pessoal, hein? Pra bichar... Olha a idade, ó. Deixa eu ir. Três e trezentos. 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 Tá boa aí, show aí. Me primeiro, vamos. Obrigado aí, mano. Segui em frente aí. Mostrar pra vocês aqui agora. O movimento da3 aí. Fazer a pesquisa aí, pessoal. Deixa eu seguir na frente Mostrar pra vocês os gados E hoje é ir Pesquisa Hoje é ir na feira de gado Toda segunda-feira de manhãzinha É de primeira É de primeira A partir de dois e quatrocentos A partir de dois e quatrocentos A partir de dois e quatrocentos Esse maior é três e duzentos Três e duzentos Dois e seiscentos Bicho bom de engordar Pra vender Pra vender De dois e quatrocentos De quatrocentos De quatrocentos Esse aí que é famoso Vamos assim Vamos assim Olha pra aqui Dois e quatrocentos Bom famoso E tem a vendida Tem o preço de vender Tem o preço de vender Olha aqui Dois e seiscentos Tem o preço de novo aqui Faixa de dois na rua Agora é um problema pra encontrar Ele vai comprar? Ele vai comprar Com o pré de uma freira Ele vai comprar Com o pré de uma freira Ele tá filmando E quer comprar o bichinho É pra vender mesmo Deixa aí Você vai ficar com ele Pro dois e trezentos? Dois e trezentos Aí ó Dois e trezentos Dois e trezentos Ele vende Pessoal Tem um showrinho ainda Cuidado que isso vai pro Paraguai E tem um preço bom Aqui ó Veja aí Dois e trezentos Ele tá vendendo aí Pediu dois e quatrocentos Mas dois e trezentos Ele vendia Veja aí Bom dia patrão Bom dia patrão A partir de ontem Os dezerro hoje Os garotos É a dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Né? Coisa boa Aqui pessoal Dois e quatrocentos Deixa a qualidade aí A genética aí Tudo bicho de qualidade Boa aí Veja aí A dois e quatrocentos Tem um showrinho ainda Né? Tem um showrinho ainda Pessoal Veja aí Tudo bicho bom aí Pra você Botar na Botar na reclêa aí Pra você engordar aí Tudo bicho Ó, lidado aí Bonde primeira Veja aí Deixa eu mostrar Pra vocês Tem mais alguns Aqui ó Deixa eu seguir Mostrando pra vocês Aqui ó E esse maior? Esse maior é a quatro mil Quatro mil, né? É Tudo bicho graúdo, né? Bom Tudo bicho graúdo Quantas roubam esses animais? Dizentos quilos Dizentos quilos, né? Dizentos quilos Mas é bom, pessoal E aí Bom de primeira E aí Veja aí As traseiras Diga aí Tudo bicho Olhado de boa E aí Tudo bicho bom Bom de primeira Tudo bom de criar Fizer o jeitoso aqui, pessoal Olha aí Muito bom É seu, meu patrão Tá pedindo Onde, negra? 3,200 3,200, né? 3,200 Mas é bom Bom de primeira Bom de primeira Bom de primeira Morumentar Bem movimentado Seguindo aqui Frente Vou mostrar o gado Aqui pra vocês Gado bom Aqui Veja aí Gado Olha o cuidado Aí Veja aí Como tá aí, meu patrão? O gado aí Hoje Os preços Como tá os preços Do gado aí Hoje Esse gado é a 3,000 3,000, né? É tudo macho Ou tem alguma fêmea? Tudo macho Tudo macho 3,000 reais Veja aí Garrota da boa Posso tributar Na regra aí Tá engorda Veja aí Olha o idade Do animal aí 3,000 reais Quantos tem aí? Tem Dezesseis Dezesseis Dezesseis, né? Tudo cruzado Dezesseis Mas comprando tudo Tem um show ganho ainda, né? É, hein? Olha, pessoal Comprando tudo Tem um show ganho aí Valeu, obrigado Vai deixar seu contato? 988 89 1518 1518 Como é seu nome? Soldado Soldado Pega pra soldado aí, pessoal Veja aí O gado dele é muito bom aí Obrigado Seguindo aqui Frente Mostrar pra vocês aqui Tem uns bichos aí O maior menino Tá negociando Não vou atrapalhar não Não tá negociando Não gosto de atrapalhar não Eu vou com o amigo Seu Naldinho aí Nadinho De subir Um tatuio Vai aparecer aí Pessoal, viu? Aí Monstro perdido Bom dia, Seu Naldinho Diga, meu amigo Como tá os preços Dos animais aí hoje? A 2,200 2,200, né? Tudo bicho monstro, pessoal Boa 2,200 Boa Se você ligar pra Senadinha aí Veja aí 2,200 Veja aí Olha, bezerro jeitoso Muito bom o bezerro E monstro Bom e monstro Primeiro Pega aí, pessoal Negociei o gado Com Senadinha aí Aí tem uma Eu acho que já foi vendida Já essa daqui A 2,200 também, né? Bom, Senadinha também, pessoal FM, né? É Olha aí, pessoal 2,200 Fêmea aí Sai lá pra Senadinha aí Tem 12 Aí 12 a 2,200 Veja aí Tem fêmea Tudo fêmea aí Vão aí Tudo fêmea Tudo fêmea Bom de você Fazer Botar Criação aí Tem umas bezerra Arrombada aí, pessoal Nesse meio aí Tem umas bicha Arrombada Bem feita Bicha senadinha Tega funde aí Tá na tela aí, pessoal Eu só tenho a agradecer A dar um de vocês Se apanhar aí Mal argumento Tá feio E João Alfredo Não sei se pode ver aí Bastante mal argumentado Hoje é feio E João Alfredo Deixar um forte abraço Aí todos vocês Aí, pessoal Sempre tá me apanhando Até a próxima semana, pessoal Se Deus quiser Forte abraço A todos vocês Valeu, pessoal Tchau